Agora nós vamos falar como surgiu o capitalismo, a primeira fase do capitalismo. E para você entender isso, nós precisamos voltar lá no período do feudalismo. Você sabe o que foi o feudalismo? Então fique atento porque nós vamos falar bastante sobre o feudalismo nessa aula. Além do feudalismo, você vai entender como se formou os Estados Nacionais. Então dá uma olhada aqui no quadro, veja o assunto agora da sequência da nossa aula. Vamos falar a respeito do renascimento comercial e urbano. Você vai entender como foi o período feudal e também como que era esse processo do trabalho dentro do feudalismo. E posteriormente você vai entender como se formou os Estados Nacionais. E você vai compreender que o comércio estava direcionado à formação das cidades. Vai ter uma influência muito grande no processo de urbanização. E no final vai surgir a burguesia. Então a burguesia junto com o comércio e os centros urbanos vão ser a base da formação do capitalismo. Então veja só, o período feudal acontece entre os séculos V e XV. Onde na Europa havia ali o senhor feudal, que era o dono das terras, ele era o dono do feudo. E ele tinha pleno poder dentro do seu domínio. Nesse período havia os reis, só que os reis não tinham tanto poder quanto eles vão ter no período da formação dos Estados Nacionais. Eles vão se fortalecer nesse período. E junto do senhor feudal havia também os servos ou camponeses. Quem eram os servos ou os camponeses? Eram trabalhadores, eram funcionários que atuavam dentro do feudo. E o feudo, o que era o feudo? O feudo eram unidades básicas de produção que estavam localizadas em áreas rurais. Então nós podemos dizer assim que era uma grande extensão de terra, onde o senhor feudal tinha pleno poder, pleno domínio. E havia trabalhadores ali, que eram os servos e os camponeses. Então nesse período o poder estava descentralizado. Por que descentralizado? Porque os feudos, eles estavam espalhados. Eles não estavam num local só. Então havia ali os feudos espalhados. E cada feudo tinha o seu senhor feudal, que exercia pleno poder dentro dessas terras. No século XII vai acontecer a formação dos primeiros Estados Nacionais. O que são Estados Nacionais? É uma área, é um território, onde há uma organização política, há um domínio de um líder político. E existe a organização do Estado, ou seja, leis para reger aquele território. Então, a partir do século XII vai haver então a delimitação de territórios. Até então, esses territórios eram baseados basicamente nos feudos. Agora não. Vai haver então uma delimitação de territórios. A organização política dos Estados. Os Estados vão começar a se organizar, vão criar leis e um sistema político. E vai haver o fortalecimento do poder dos reis. Nós vimos que anteriormente o rei existia, mas não tinha poder. Tinha poder, mas bem pouco. Mas agora ele vai passar a exercer o maior poder, inclusive, sobre o próprio senhor feudal nesse período. E os primeiros Estados Nacionais que se formaram foram Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Só para você ter ideia de como foi esse processo a partir do século XII. Nesse mesmo período, a agricultura vai receber novas tecnologias. Como assim novas tecnologias? Talvez você pense ali na informática, computadores, internet e assim por diante. Mas uma nova tecnologia é uma nova forma de se produzir um produto. Uma nova forma de trabalhar. Anteriormente nós falamos das técnicas, que é a organização de trabalho, ferramentas e assim por diante. Então quando surge uma nova forma de trabalhar, novas ferramentas, nós podemos falar em novas tecnologias. Então nesse período vai surgir a charrua, que é um arado de ferro. Antes eles utilizavam um arado de madeira para poder arar a terra. Agora surge a charrua, que é um arado de metal. Ele vai ter um alto desempenho e vai aumentar a produtividade. Eu estou falando só da charrua, mas novas tecnologias vão ser aplicadas nesse período, que vai aumentar a produção agrícola e vai gerar necessidade de se comercializar essa produção excedente. E aí nós chegamos aqui no comércio e na urbanização. Então aonde que acontece o comércio nesse período? Nos centros urbanos. Então esse excedente da produção agrícola vai gerar a necessidade de se intensificar as relações comerciais. E isso vai fazer com que algumas cidades daquele período surjam e até mesmo cresçam. E nessas cidades vai haver uma classe comerciante que vai viver do lucro. O que é o lucro? É uma vantagem comercial que você obtém na venda de um produto. Eu comprei um produto que custa R$1 e vendi ele por R$10. Eu tive um lucro de R$9. Isso é o lucro. Então essa classe que vivia do lucro nesse período vai se chamar burguesia. Isso agora é no século XIII. A burguesia surge no século XIII e a sua principal característica é que eles dependem totalmente do lucro que surge a partir do comércio. Então a burguesia surge nesse período, no século XIII. E tudo isso que está acontecendo aqui vai criar condições para surgir o capitalismo comercial no século XV, que é a primeira fase do capitalismo. Mas sobre esse assunto nós vamos falar mais à frente. Música 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 Música